Pai, seguinte, consegue tirar uma dúvida? Diga. Se eu pedir a chave da McLaren pro resenha de empresto? A chave? É, pra dar uma voltinha. É, eu quero dar uma voltinha. Eu vou te falar uma coisa. Você já teve experiência aí? Eu nunca pedi porque eu não tenho nem coragem, né? Porque se você relaxa esse negócio na parede... Não, acabou a vida. Você vai ter que vender sua vida, o seu canal você passa pra mim... Tá. E seus filhos e netos vão ter que pagar essa dívida. Você nunca vê alguém dirigindo. Mas se você quiser fazer isso por conta própria... Não, tem que pedir. Não. A chave tá aqui. Não, você é o diabinho que mostra a chave, né? Não, a chave tá aqui. Agora, se você quiser fazer por conta própria, a chave tá aqui, o carro tá ali... Eu vi o carro. E aí você fica à vontade pra fazer o que você... É o diabinho. Eu fui tirar uma dúvida com ele... Agora, é o seguinte, se você pegar o carro e dirigir, aí é por conta própria. O sistema alerta dele já vai... Não, se você apertar aqui, liga. Meu Deus, vamos tirar a dúvida das meninas? Vamos lá comigo? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Meninas, vocês conseguem tirar uma dúvida pra mim? Ok. Qual foi a última pessoa que, sem seu resíndio, que ligou aquele carro dele e deu uma volta? Eu liguei, mas aí desliguei, né? Porque ele não deixou andar, então ninguém... Você conhece ele há quanto tempo, assim, pessoalmente? Um ano e meio. E você não pegou o carro dele ainda pra dar uma volta? Ele não deixou... Ah, eu fiz isso num vídeo, agora que eu lembrei, mas faz tempo. E ele ficou de olho no tempo todo? Ele foi do lado. Ele ficou dentro do carro. Ele tava junto. Você já andou no carro dele? Já. Sério mesmo? Deu uma volta, assim, sem ele do lado? Não, com ele. Nossa senhora. E ele deixou ele de acelerar. E ele deixou ele de acelerar. Muito. E o que eu cheguei nele e falo... Pô, posso dar a volta? Posso ligar? É. Posso lavar o carro? Posso sentir como que é ligar o carro? Ah, aí já evolui, né? É. A hora que você entrar lá dentro, você fala assim... Opa, deixa eu dar uma aceleradinha. É. Foi isso que eu fiz. Então, tá bom. Você vai fazer isso? Vou tentar. Você não consegue, tipo, falar... Ô, o Toguro quer dar uma volta, tá? Se quiser, a gente pode dar uma direta, né? É. Você pode dar uma direta. Chama ele aqui. Vou chamar ele aqui. Chama ele aqui que eu falo. Ele não tá com ele não? Não. Chama ele aqui que eu falo. Meu Deus do céu. Eu vou falar, as meninas querem falar com você. Isso. Tá bom. De repente, a gente já se apropria também, se prevala. E a gente fala assim... Ah, a gente também queria depois. Tá bom. Tá bom. Então, espera aí. Vou trazer ele. Então, vai. Pai, seguinte... Fala, pai. Você costuma andar com a McLaren? Cara, não. Não. As únicas vezes que eu peguei pra andar com ela foi pra tirar ela de trás do meu carro. Tá. Porque a garagem nossa é gaveta. Tá. É só isso. Se eu pedir pro seu irmão e falar, ô, eu quero dar uma voltinha. E tipo assim, 20 minutos, 30 minutos, depois eu volto. E aí, pai? O que que você acha? Cara, sendo honesto, sincero. Honesto, pai. Sincero. Nossa, isso aqui é uma ideia sincera. Sincero. Papo reto. Eu acho que não. Você acha que não é pra ele? Mano, é um McLaren, velho. É uma parada. Acho que não rola. Talvez ele vá com você, ele vai retona, que a gente conhece aqui, que não tem nenhum movimento. Aí você dá uma acelera. Nem você pede. Nem você nunca... Pior que eu não peço. Não peço porque, velho, se acontecer um negócio... Tá lascado. Acabou o mundo. Tá lascado. Você não tem noção. Caraca. Aí eu prefiro nem fazer nada. Que tenso, galera. Um vídeo tenso. Vamos ver. Vamos ver no que dá isso aí, mano. É uma McLaren de 1.7, 1.8 milha. Top. Apura. É um vídeo teste aí. Será? Apura isso. É a motivação, mano. É a motivação nossa de cada dia trabalhar, fazendo o nosso, sempre seguindo as ideologias de... Sabe, mano? Progresso, honestidade, bondade, trabalho, produção, mano. Os caras trabalham demais. Tá todo mundo... Pai, tá todo mundo com medo do cara, pai. Do quê? Como assim? Vamos fazer uma reunião, velho. As meninas também falaram que não? É, gaguejaram. Gaguejaram. Eu vou te falar uma coisa. O patrão não deixa, não. Você já pediu? Nunca pedi porque eu tenho medo. Mas acho que não deixa, não. Mano. É. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu tô lá. Eu tô disfarçando. Eu pedi e falei que eu vou gravar um take. Fica nele. Fica tá indo lá. Vamos ver. Vamos ver, mano. McLaren, né, mano? Pai, hoje é o dia do eu ir embora. Eu queria agradecer aí, literalmente, a hospedagem. Eu queria falar um assunto bem sério com você. Eu acho que... Eu iria andar no seu carro. Você ouviu? O quê? O que? Andando no seu carro. Entendeu? Ainda não entendi, mas chega bem pertinho. Eu queria dar uma volta no seu carro. Ah, você queria dar uma volta no meu carro. É mesmo, mano. Vamos, vamos. E aí, pai? Pera, 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 pera. Posso falar outra coisa? O quê? Posso dar uma volta no seu carro sozinho? Sozinho? Aí você quer me pegar, né? Aí eu vou... O que que tá acontecendo aí? O que que tá... Não, eu falei um assunto sério com ele aqui. O quê? O cara fez uma proposta. Qual que é a proposta? Vou vender meu passo pra ele. Como assim vender seu passo? Não, não, sério, agora. Eu falei pra ele. Eu cheguei nele e falei isso aqui pra ele. Eu quero andar no seu carro. Aí ele aprovou. Ele aprovou? Provou. Só que aí na segunda vez que eu falei que eu... Queria andar sozinho, o bicho. Aí já não gostou. Mas você falou pra ele o que você falou pra mim? Ele falou que ele quer acelerar a sua máquina lá. Ele quer sentir a brisa. Ele quer sentir a vibe. É perigoso essa frase, né? Quer andar pela cidade. Quer sentir... Quer sentir energia. Não, agora uma pergunta mais séria aí antes de você responder. Qual a responsabilidade que você tem de ter um carro de 1.7 milha? É muita responsa. Desde você olhar pro lado, aonde você estaciona, você não tem essa preocupação. Eu bati saindo da garagem do prédio. Tem que segurar esse carro? É. Esse é o lance. Eu não consegui segurar. A gente tentou, tipo, todos os... Se bater um farol, um exemplo. Conta um farol naquele carro. Ah, deve ser uns 60 pau aí. Meu Deus. Mais caro, eu acho. 60 mil, um farol. Eu acho que é mais caro que isso aí o carro. Meu arreio, eu tinha era caro pra caramba, velho. Eu lembro porque... Uma vez, eu fechou o portão do retrovisor do TT. Nossa, eu dei um beona. Sabe quando o portão fecha automático? Sim. Fechou, arrebentou o retrovisor. Aí o retrovisor foi 12 pau, 15 pau. Nossa, meu Deus, cara. Do TT, né? Agora, Rezeite, uma pergunta. Você tem uma reserva de dinheiro guardada pra essas emergências, caso aconteça? Porque não adianta nada ter um carro de 1 milhão e 700 mil, se você não conseguir consertar a porta. Mas eu acho que é isso, né? Você não pode comprar um carro desse. É isso, resumiu a ideia. Você tem que ter... É igual uma vez eu comprei o Camaro e a pessoa falando, pô, você tá perguntando quanto gasto de gasolina, mano? Eu nem sei, velho. Eu só abasteço. Então, é um nível... Porque eu ralei pra estar no Itaú. Jalou pra estar... É o tipo de coisa que, tipo, gasolina, por exemplo, é pra encher o tanque a 500 pau. E vai rápido. E vai acelerado. Aí você já come uns 3%. Meu Deus. Que ele é em porcentagem, né? Então você vai vendo. 100%. 80%, 60%, 40%. Mas, gente, pensando de certo modo, talvez justificasse até você ter um avião. Você pensa em ter um avião? Mas... Porque os pulos... Como justifica isso? Qual que é o seu justificativo? Não, eu entendi. Ele falou o gasto. O gasto de ter um carro desse. Não, mas é que assim, é o que eu falo. Tipo, o avião... O avião... Pelo menos eu penso isso. Igual eu falo. Não sei se tá certo ou errado. Mas... O avião é pra quem usa. Tipo assim, a pessoa viaja bastante. Ou ela faz show. Ou, no teu caso, né? A tua família tem fazenda. Então, assim, tem alguns lugares que são mais complicados, né? Tipo, de acesso. Então, eu acho que é isso. Agora, também, artista faz show. Pô, o cara... Uma das coisas que é mais gostoso, né? Mais gostoso pro artista, eu acho, é o cara poder dormir na casa dele. Entendeu? Porque, às vezes, o cara vive em um hotel, né? Vive no final de semana, rodando, rodando. O cara gosta de voltar pra casa, né? Então, é... O cara tem essa possibilidade, né? Mas a questão é... E aí, o carro não. A gente ouve. Você leva num lugar. A gente leva num lugar. Com você, eu levo você lá. E aí, lá, a gente dá uma acelerada. É uma rua sem... Tá. Pô, revolução, pai. Ó, já tá... Daqui a pouco, você tá andando sozinho nesse carro aí, ó. Primeiro passo já foi dado. É uma rua sem saída, então não tem... Mas eu... É um vídeo bem brincadeira, mas já que se aprovou, vou dar uma volta. Mas é... A gente fez esse vídeo, galera, porque realmente eu tenho um carro em casa que eu tenho muito apego. Que se chama Gol Quadrado. Era um carro segundo dono. É uma parada que eu, porra, comprei com o maior carinho. Então, eu emprestei uma vez e zoaram a embreagem. Porque é um carro difícil de andar, não é um carro fácil. Então, eu... Eu sou... Assim, eu tenho... É... Eu tenho receio, óbvio, né? Todo mundo tem receio e tal de... Um negócio mais de valor, mas assim... Um amigo uma vez eu emprestei pra um amigo meu. Eu emprestei... Uma. Uma vez. Ah. Pro amigo meu. O TT também. Cara, a gente tava em estacionamento do shopping. O cara deu uma resinha. O cara pegou, fez a curva, caiu num buraco desse tamanho. Desafo. Bom, explodiu o pneu. Uh! E aí, meu amigo? Não, eu vou ser sincero. Eu, se fosse você, eu não emprestava. Eu não emprestava mesmo. Porque, por exemplo, o teu grupo pediu, né? Eu ia falar, não. Você tá doido? Não, mas aí... Eu já não sei se é assim. Você acredita? Eu tenho motos também. Então, às vezes o cara fala, ô, deixa eu dar uma volta na sua moto. Eu disfarço. Fala, mano. É tipo isso, mas eu não gosto muito. Esses dias eu emprestei a moto pra fazer um clipe de funk e a moto saiu com o embreagem ruim também. Fala, galera, é uma parada chata. Mas eu vou. Olha, mas agora eu tô brincando assim. Eu sou a pessoa mais boa. Eu empresto tudo. Realmente não tem nada que eu empreste. Mas pensando financeiramente, né? Pô, é um carro muito caro. Qualquer coisinha que acontecer é muito caro. Não tem seguro, velho. Já comprou um pneu desse carro, não? Não, ainda não. Roda. O carro, pra você ter ideia, o R8, quando eu comprei também, ele não consegui seguro. O Porsche eu consegui seguro. Foi de boa. E os outros carros... Dos que você teve até hoje, qual mais marca... Porque às vezes você tem um carro de... Que nem eu tive o Corolla e o que mais... Tem o Camaro e o que mais gosto é a Q3. Então, qual que é o mais... Você fala, caralho, carro legal de andar, carro co... Ah, o carro que é o mais confortável é o Porsche, sem dúvida. A Boxer? Não, não. A 911. Ela é o mais confortável de andar e tal. Cara, se bem que o TTS é o mais seguro, é o mais tranquilo de andar. Porque ele é 4x4, então ele não sai de jeito nenhum. Você pode pisar no acelerador assim. Sem dó, que ele não vai sair. Entendeu? Sai, você fala como? Sai de lado. Sai de lado, então. Aí o Porsche, ele sai de lado um pouco. Mas corrija por causa da tração, né? E a McLaren também sai de lado. Então é isso, galera. Dá uma brincadeira. Vou dar um rolê de McLaren. Aqui no Brasil, já andei de McLaren na gringa. Lambo. Já andei de McLaren. Do Caio. Já andei de Urus. Urus que fala? Urus. Urus. É a pura, rapaz. Então vamos trabalhar. Que é a meta. A minha meta é Lamborghini. O que eu tenho que fazer pra chegar lá? O próximo vídeo você vai responder. Tamo junto. Deixa aquele like. E eu tô feliz porque eu motivei ele a gravar vídeos. É verdade. Você viu, mano? Olha, pra galera aí do Toguro. Só pra você ver. Eu já te conhecia de novo, Toguro. Aí um amigo meu uma vez, um amigo meu de Goiás, falou. Velho, manda mensagem pro Toguro. Grava com ele. Eu fui entrar no seu perfil. Você me seguia no Instagram. Eu falei, caramba, o Toguro me segue e tal. E aí a gente começou a conversar. Combinamos de ir na mansão, lá na mansão Maroma. Mas acabou não dando certo. E quando você chegou aqui, o bonito falou. Olha, cuida aí do Toguro e tal. Mas antes de você, você se trombou lá no Carlinhos Maia? A gente se encontrou no Carlinhos Maia. Conversamos e tal. Mas eu vou ser sincero. Posso ser sincero? Óbvio. Eu achei que você fosse um cara marrento. Pelo menos essa é a impressão que eu tinha. Um cara marrento. Um cara metido. Um cara que não abre tantos passos. Mas chegou aqui e eu vi. Velho, de verdade. Você é um ser humano incrível. Você tem um coração mole, assim, sabe? Tipo assim, aberto pras pessoas. E você é na sua. Você é tranquilo. Você não incomoda. Você chega. Você senta. Fica na sua. Você não é folgado nem nada. E assim, cara, de várias maneiras você me encantou. E você não só motiva as pessoas, os seus seguidores. Como você me motivou ontem também. Gravou dois vídeos hoje, velho. Porque ontem, gente, eu tava conversando com o Toguro. E ele falou assim, eu posto cinco vídeos por dia. Eu falei, o quê? Como assim cinco vídeos por dia? Aí ele pegou, tirou o celular e já começou a gravar um vídeo. Na minha frente eu falei, velho, é assim? Aí hoje eu já gravei dois vídeos já. Olha só pra você ver. Uma coisa tão simples que você falou. Já me inspirou. E com certeza inspira outras milhões de pessoas, velho. Então, sem sombra de dúvidas, você tem uma missão muito massa aqui na Terra, viu, Toguro? Você só precisava disso aqui, pão. Só precisava de um empurrãozinho. Agora eu quero ver. O Instagram é de qual celular marcha, né? Não precisa de câmera, não precisa de... Não, pão. Tá aqui. Tá aqui. Opa, tem conversas aí. Ah, tem... Homem de negócios, né? E cheio de crush também. Homem de contatos. Homem de contatos. Galera, então deixa o like, deixa o comentário. Essa é a nossa missão, motivar vocês a ser uma pessoa melhor. Seja medicina, esporte, futebol, jogar tênis, jogar peteca. Sempre dá pra melhorar. Tamo junto, é nóis.